Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vlog, é o super programa que vai ao ar no canal toda segunda, quarta e sexta-feira, às seis horas da tarde. E se você não quer perder o Opala, que era do meu pai que eu falei que eu ia vender, que daí eu vi o Alemão da Carla e o Toretto e agora eu tô gastando dinheiro. Se você não quer perder esse vídeo que você vai fazer, clica no joinha aí. Tem o botão pra você se inscrever no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações e não perder nenhum vídeo do canal aqui que vai ao meio-dia. O Lista 10 e o Vlog no final do dia, beleza galera? Bom, seguinte, comecei as mudanças no Opala, chega aí Claudião, tudo bom? Como é que você tá? Prazer Felipe. Eu acho que eu te conheço de algum lugar. Pô, legal, eu apareço naquele canal, Full Power. Ah, agora você lembra ele. Lembra, né? Então, seguinte, ó, eu falei com o Claudião de algumas mudanças que a gente precisava fazer aqui no carro e o Claudião e o Nelson já trocaram o barco aqui. Aí eu podia chamar qualquer um dos dois pra falar, mas a gente só tem dois microfones, então no dois ou um o Claudião perdeu, ele que teve que falar. A gente já começou a fazer algumas mudanças, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Chega aí. Só pro Rob mostrar ali mais ou menos, Rob, pode mostrar? Eu coloquei a polia damper aqui, ó. Que vem de lá no Toretto, tá? Manda pix pra ele. Essa daqui, ela teve que ser duas fases, um bagulho assim, dois sinais. Mudou o motor? Mudaram o motor, mano. A gente nem descobriu, nem sabia. Mano, eu vou falar. É melhor, sejamos sinceros. É melhor. Não. É melhor, né? Enfim. Eu não tinha visto. Oi. Ela tá tão focada aqui. Bom, eu coloquei essa polia damper porque a gente tirou esta polia aqui, ó. Vamos mostrar e daí o Claudião também ajuda a explicar o que aconteceu aqui. A gente tirou essas duas polias. Uma fica dentro da outra, querido. Uma fica dentro da outra. Por que a gente tirou essas polias, Claudião? O Toretto, ele falou que isso aqui, geralmente, tende a fazer um peso diferente lá no sistema. Ou forçar e daí destruir a ponta do Vira com a pancada na hora que vem de turbo. Porque é o balanceado, né? Sim. Ele não é 100% balanceado. E daí ele também pode... Isso aqui... Porque assim, ó. Isso aqui é uma peça feita, tá? Não é ruim, tá? Essa é uma peça da Unique e tal. É boa pra caralho. Funciona. Pra um carro aspirado. Você pode usar, tá? Isso aqui é a roda fônica que vai aqui, ó. Kit de roda fônica. Só que pro carro turbo, na hora que vem a pancada, isso daí pode estar um pouquinho desbalanceado. Aquela força toda e daí a gente acaba perdendo a ponta do Vira que sai ali. A damper, o que que ela vem? Vem duas peças que eu vi, né? Duas peças, isso. Ela vem um... Aqui é diferente, aqui vem esse meio. Ela vem só um cubo. É, só um meio aqui, ó. É maciço, né? Maciço, coloca ele. Aí você parafusa, teoricamente, essa parte aqui, ó. De cima. Daí você parafusa essa, a outra parte, a polia, daí nesse cubo que veio lá, né? Isso, isso aí é um cubo. Certo? E daí ficou lá e eu tive que pagar um pouco mais caro, por quê? Porque aqui a gente tem duas fases. Vocês não vão conseguir ver, né? Mas pega ali, Claudião, a outra peça que eu vou mostrar para a galera, só para a galera entender o que que são as duas fases, ó. Pera aí. Ó, as duas fases são isso aqui, ó. Tá vendo? Tem polia. O Opala, originalmente aqui, ele usaria uma só, porque seriam duas para o ar-condicionado. Mas como a gente virou o alternador para o outro lado, a gente puxou o alternador daqui. Então a gente já tinha trocado aqui para uma dupla. Aí eu tive que pegar essas duas fias, duas vias, duas fases, dois sinais, sei lá que pó que é. O Toretto tem lá, tem no site dele, essa porra. E daí a gente teve que pegar essa, foi um tipo R$200 mais caro. R$200 não, é quase um pouquinho menos que isso. E já trocamos. Então, Toretto, estou mexendo nessa porra aqui, alemão. Fica de olho, hein? Aí, continuando as mudanças aqui. Eu optei por não mudar a turbina. Eu acho que a turbina aqui, conversei com o Claudião, tudo, e pelo jeito que a gente anda com o carro, a gente não pode pôr mais muita pressão aqui, né? Muita sim. Eu digo assim, a gente não vai andar com dois quilos mais aqui. A gente vai colocar um quilo e meio aqui e vamos ver o que acontece. Sim. A verdade é essa. Também acho que não dá para explodir o motor, né? Vamos explodir o motor. Exatamente, eu não queria explodir o motor quatro cilindros original do carro. Aí eu vou jogar um quilo e meio aqui, que eu já cheguei a fazer mapa de um quilo e três, um quilo e meio aqui para dar um solezinho e tal, mas nunca largando com essa pancada, né? Então, como a turbina está bem equalizada, ela tem até uma pegada leve aqui. Isso aqui está solto, né? Está solto para tirar o intercooler. Ah, está, vocês soltaram aqui já para tirar o intercooler. Cachafria está solto. Então, aí a gente vai manter a turbina. Se eu fosse aumentar a turbina, talvez eu teria que mudar um pouquinho o ângulo aqui da flange. E daí, quando a gente faz isso, aqui, seria só uma adaptação na flange mesmo. Eu teria que jogar a flange um pouquinho para lá, porque a turbina ia inclinar talvez um pouquinho para cá, porque a turbina já está muito na lateral aqui na carcaça. A gente fez algumas modificações, galera. O que acontece? Esse coletor da Santilli, ele vinha com a boca já um pouco aqui para cima. Ele vinha certinho. Só que como a gente jogou a turbina aqui, o carro tinha intercooler para fazer todo o negócio acontecer aqui, a gente teve que baixar isso. E agora, talvez isso seja um pênalti para a gente, porque a gente já tinha um negócio mais aqui, assim, apontado. Agora, agora a gente vai ter que fazer uma adaptação aqui para jogar direto para cá. O intercooler que eu tirei, está aqui, da Metal Horse. Está aqui o intercooler? Está aqui. Está ali. É um intercooler bom. Não estou tirando por falta de eficiência, por nada. A gente tirou esse intercooler. Treta. Intercooler bom. A gente só mexeu nas caixas dele. A gente teve que mexer para fazer a ligação de tudo ali. É um intercooler bom, mas eu estou tirando por quê? Porque para o projeto que eu tenho lá agora, não há necessidade. E daí, o que eu quero fazer? Que o André da Metal Horse não quer muito fazer, entendeu? Ele está meio, não sei. Ele fala que esse radiador dá conta. E desse radiador dá conta. Isso aqui é um radiador para um Opala 4 cilindros. E não para um Opala 4 cilindros, talvez turbo. Então, a gente tirou esse radiador, por quê? A temperatura do Opala está com 94, liga a ventoinha. Ele não chega nem a bater, às vezes, 95 e ele baixa para 88. Só que ele fica naquele negócio, né, Claudião? É 94, 88, 94, 88. A ventoinha está ficando muito tempo ligada. Eu estou achando que está forçando um pouco. Eu acho que essa troca de calor está sendo muito rápida, por um lado. Porque ele baixa até que ok, mas ele já liga muito rápido. Mas tem que ver no dia também de 38 graus, no trânsito, como vai se comportar. Exatamente. Aí você começa a acelerar o carro, né? Que o carro é turbo, não é mais original. Então, eu estou vendo para trocar isso. Então, aqui, o que a gente vai ter que fazer de adaptação, se a gente for colocar o André da Metal Horse, ele tem o radiador de Opala 6 cilindros upgrade lá. Que aí já é bonitão, de alumínio. Só que... Chega aí, Rob. Vou mostrar aqui para a galera. Isso aqui, ó. Isso aqui, os suportes do Opala 4 cilindros, tem que tirar. Porque o radiador fica exatamente aqui, ó. Aí o outro radiador, ele vem mais aqui na frente. Então, a gente vai ter que cortar isso aí, fazer um suporte novo e posicionar o radiador. Esse é o maior trabalho que eu vejo aqui, que a gente vai ter que fazer, assim, de... E aqui também vai dar um pouquinho de trabalho, mas isso aqui, a gente talvez peça uma caixa nova de turbina, se precisar trocar, né? Sim, sim. Provavelmente deve ter aqui também. É, talvez a gente já tenha aqui da Autoavionics. Então, basicamente, acho que é isso que a gente está vendo, né? Sim. Aí está o... Eles colocaram o relógio com o parador ali, porque eles estão colocando o carro no ponto, né? Que vai saber o primeiro cilindro, bonitinho. Exatamente, porque muda, né? Mudou os dentes ali e tudo, né? Então, tem que fazer a configuração na FuelTech. Esse carro já recebeu uma bateria nova da Pioneiro, ó, está ali, ó. Bateria nova da Pioneiro. Esse carro, o Opala, eu não tirei a bateria daqui, eu deixei ela no cofre mesmo, porque tinha espaço. Ela é uma polo esquerdo essa. Geralmente, a gente sempre vê a F60DG ali, né? Essa é EG, que ela é do lado esquerdo. Imagino que seja isso. É o E e o D, geralmente, que troca ali. O mais comum é a bateria do polo do lado direito. Essa daí é polo esquerdo. Estou falando essa curiosidade, porque muita gente, às vezes, pega uma bateria de 60 amperes, que é o que vai num Opala 4 cilindros, né? Daí todo mundo pega aquela que vende mais e depois acaba comprando errado. Agora, a Pioneiro tem um catálogo, que eu vou deixar o link na descrição para vocês. Você coloca o ano, o modelo do seu carro, escreve lá, tem uma maneira super fácil de você pesquisar, e ele já te dá a bateria certinha que serve no seu carro. Então, você não erra, tá? E, obviamente, vocês sabem a qualidade. A gente teve lá, a gente tem um vídeo aqui no canal que a gente visita a fábrica da Pioneiro. É um vídeo muito legal. A gente mostra a qualidade de tudo, né? De como que é. Tem marcas renomadíssimas aí, que vocês não fazem ideia, que a Pioneiro fabrica para eles. A Pioneiro recicla... Não é que ela fabrica. Ela recicla material lá, o chumbo, e ela vende para essas marcas esse chumbo, para você ter ideia. É uma empresa 100% sustentável, verde, muito legal. Assistam o vídeo para vocês verem que não é mentira o tamanho da estrutura dos caras. Então, basicamente é isso. A gente vai acertar o radiador, aí as correias vão mudar de tamanho. Ficou melhor. Fazer pouca coisa. Dá para ver, é fácil isso. É, isso é fácil. Compra lá na Coca-Cola Natal. A gente vai resolver isso daí. Direção hidráulica ali, reservatório de expansão, radiador. Aí a gente vai ter que fazer essa adaptação do radiador. E agora, levanta o carro aí, Claudião, que a gente vai mostrar para a galera o... Pode subir, pode subir. Aconteceu um negócio aqui. A gente... Eu fui andar com o carro aquele dia do Robinho, o carro voltou fazendo um pouco de barulho embaixo. O Claudião acho que já viu o que é, e se vacilar já arrumou, mas se não arrumou eu vou mostrar agora para vocês. A gente vai dar uma geral embaixo do carro, porque naquele dia a gente voltou do Robinho, o carro estava... Um barulho meio estranho. A gente, né, no vídeo meio quietinho, porque não querendo falar, será que deu ruim? Porque teve uma hora, inclusive, que eu fui tentar de sair, eu acho que eu tentei sair de terceira, eu estava com esse braço aqui machucado, não estava conseguindo trazer muito para cá o câmbio para a primeira marcha. Eu saí de terceira, ele pulou o câmbio, a marcha para fora. Você já viu aí, Claudião, o que era? Já vi, já vi, eu apertei essa peça aqui, estava solta. Ah, essa peça estava solta? Estava solta. Então fazia bastante barulho mesmo, não dava para ver. Meteu um tava rosca aí para nós, alguma coisa? Não, deu uma chamada. Deu uma chamada, resolve. Não vai soltar, né? Aí, o sistema de alimentação do Opala, que também é outra coisa que a galera pergunta muito, né? Eu já fiz ele com uma folga para a gente poder subir pressão sem dar problema de falta de bico, a não ser que eu enfiei dois quilos lá, talvez aí eu tenha que mexer no bico, mas um quilo e meio eu sei que alimenta. E a gente fez um trampo aqui, qual que foi a nossa ideia? A gente pegou e fez um cash tank aqui, no próprio tanque. Eu comprei um tanque novo, né? Na época, lembro. Comprei um tanque novo, porque ele ia soldar, né? Soldar tanque... Não vem com essa história que enche de água, põe areia. Irmão, vai voar pedaço teu se explodir essa porra, igual quando explode cilindro de gás, tá? Aí o que acontece. A gente tem um pequeno vazamentinho aqui, né? De combustível, né? Dá para ver, né? E acho que é da solda, né? Olhando aqui, ó. Da solda. Eu acho que ele vem da solda. Não, não pode ser que seja de lá, mas é que o tanque está bem cheio. De repente só dá um... Para ver se vai. Mas tem que tomar cuidado que essas conexões tu não pode espanar. Enfim, aí o que a gente fez? A gente baixou o tanque aqui, ó. Porque o tanque do Opala, esse carro, é 88 litros de combustível. Você vai falar, porra, é bom. Você põe 80 litros, vai acelerar, o carro não vai dar falta. Só que, primeiro, você não quer, às vezes, acelerar com 88 litros de lastro aqui no final do carro, que são basicamente 88 quilos. mais ou menos ali. É bem próximo. Tem uma tabela de conversão, eu não sei dizer exato para vocês. Aí, o que a gente fez? A gente fez esse cash tank aqui e daí o combustível, quando o carro faz curva, o combustível mexe para um lado e para o outro. Então, ah, estou fazendo uma curva agora para a esquerda, o combustível vem para a direita. Estou fazendo uma curva para a direita, o combustível vem para a esquerda. Se eu tivesse colocado só um... direto feito um furo no tanque, qual que é o grande problema disso? O combustível, às vezes, vai para um lado ou vai para um outro lado do tanque, que é um tanque muito grande e dá falta de combustível no carro. Para evitar isso, o que a gente fez? Fez isso aqui, que o que acontece? Eu ando sempre, vai, com meio tanque, mesmo que seja na arrancada. Cara, por mais que o combustível vai para um lado ou para um outro, nessa caixa aqui sempre tem combustível. E essa caixa, ela foi feita de uma maneira que é o seguinte, ela não é recortada 100% no tanque, ela tem ainda um defletor nela para que quando o combustível entre nela, ele não saia. Senão ele também poderia sair daqui. Então ele foi feito um buraco no tanque, mais ou menos, só que menor do que a caixa e daí a gente colocou a caixa aqui. Por quê? A certeza de que quando ele faz curva, ele bateria na parede em vez de sair aqui, ele tem que ir para o meio dessa caixa e sair. Não vai sair, o combustível aqui não vai dar falta. Aí a gente puxou daqui para cá, colocamos uma bomba, bomba dinâmica aqui nesse carro, filtro aqui da Metal Horse, e é full conexão. Então o que acontece? Aqui, igual eu falei para vocês, tem uma gotinha de álcool aqui que sai de tempo em tempo, às vezes precisa dar uma reapertadinha só, ou às vezes a solda também está com alguma coisa, mas está bala, sai toda a linha de combustível em conexão, vai lá para frente do carro, lá na frente na falta também é conexão, no dosador, na porra tudo, então assim, a chance de vazamento de combustível é próxima de zero. E o retorno foi feito aqui no tanque, está aqui o retorninho. Foi feito também esse retorno? Foi. Aí o retorno foi feito aqui também, a linha de combustível vai e volta pelo mesmo lugar, não na mesma mangueira, aí a gente fez uma alimentação um pouco mais grossa do que o retorno. É, mas seja outra oito, né? É. E, cara, sabia que eu ouvi dizer que, pelo menos nos carros mais fortes de arrancada lá, os caras fazem até o retorno mais grosso? É, que também lá é bastante... É, que é combustível. É bastante... E outra bomba também, né? Uma bomba bem forte. Os caras fazem o retorno mais grosso do que a própria alimentação. É que você tem aquelas bombas mecânicas? Não sei, pode ser. Porque aquilo lá, pressão para caralho, né? Pressão. Então, isso é uma das coisas que a gente vai ver. Claudião, o diferencial a gente soldou naquele vídeo, né? A galera que viu o vídeo, até uma coisa aqui assim, ó, Aquilo ali foram cenas, só que foram feitas e a gente fez um clipe. O Claudião não colocou duas gotas de solda, tá? Ele chumbou solda aqui, tá? Só para vocês saberem, né? Aí, a gente precisava mexer em alguma coisa, talvez do ângulo disso aqui, né? Por causa da arrancada. Sim, o que acontece aqui, ó. Eu preciso bem cá ver o... Eu vou tentar iluminar aqui, ó. Toda vez que você começar a erguer o carro, olha a posição que ele vai ficar, ele vai ficar fixo. Essa parte, teoricamente, está baixa. Olha ali, com o conjunto aqui com o joelho. Sim. Ele tem que igualar. É, isso aqui está baixo e ele vai subir, né? Porque tem até um espaço aqui no túnel. O certo é ele ficar rente, igualzinho, no mesmo ângulo daqui, ó. Sim. Para quê? Para esse joelho não ficar torcido. Na hora que você dá força, ele não começar a vibrar. Para não quebrar aqui, né? Também, entendeu? Aqui que você faz. Trava, né? E coloca esses braços reguláveis, para você conseguir acertar o ângulo certinho. Tem pronto isso aí para comprar, será? Não, procurado, não achei. Não? Claro, e que bicho de peio, porque tudo que movimenta aqui, você vai começar a fazer vibrações e o pneu começa a patinar. Patinar. Quanto mais travado, é bem melhor. Por isso o cara fala, não dá para fazer um de arrancada para andar na rua. Porque a gente vai ter que fazer isso daí. Vai ficar ruim, fica um pouco ruim de andar na rua, mas talvez a gente, a gente vai achar talvez uma solução para melhorar, tá? E ainda assim, dá para usar o carro na rua, porque a minha ideia desse carro não é igual ao do alemão, que ele vai de guincho. Não estou recriminando, não é nada disso. O alemão tem o guincho, ele vai lá, sobe o carro, eu também faria o mesmo, se eu tivesse um. Mas a gente não, a gente vai rodando. E já rodar com isso aqui travado, irmão, se liga. Ah, o daquilo de mão está puxado. Mas tudo bem. Se eu rodasse aqui, vai girar exatamente igual ali, velho. Aí o que acontece, quando você faz curva, o diferencial geral, o que o diferencial faz quando ele não está soldado? Vamos dizer, estou fazendo uma curva para a esquerda. Então, essa roda vai girar menos e essa do lado direito vai girar mais. Por quê? Porque ela está no ângulo de fora, né? Então, estou fazendo, vamos lá, curva para a esquerda. Essa roda, ela vai girar menos. Olha o ângulo que essa aqui tem que fazer para acompanhar. Então, essa daqui vai girar muito mais. Então, isso daqui, o ideal dos melhores dos mundos é quando você tem um LSD, blá, 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 com o Bocante, com a história não sei o quê, que, mano, ele faz tudo isso automático. Não é o nosso caso, custa muito caro, nem o próprio alemão usa e nem ninguém usa, a verdade é essa. Então, a gente vai, basicamente, manter esse diferencial é um Braseixos aqui, tá? Não é um Dana 30 igual o alemão usou. O alemão usou um Dana 30, a minha ideia é, se esse aqui quebrar e ir para o Dana 30 também, entendeu? Ou se achasse um 44 baratinho, um 44. E outro calcanhar de Aquiles é o câmbio, que a galera também não sabe, o alemão fala assim, olha, aguenta. Aguenta até quebrar. Então, a gente não sabe ainda exatamente o que a gente vai fazer em relação ao câmbio, mas, por enquanto, vai ficar esse por quê? Se a gente colocar, é o 260F? É, 260F do Dodge. Se a gente colocar o câmbio do 260F, você tem a caixa já de adaptação pronta para o Pala, só mexe na embreagem. Na alavanca. Na embreagem, no meio da embreagem e na alavanca. E na alavanca, porque ele vai um pouquinho mais para trás. Ah, e daí tem que fazer o cardan também. Aí, o que acontece? Tem que fazer um corte aqui e depois fazer um acabamento lá no painel, porque a alavanca de câmbio, ela vem, imagina que eu estou aqui para dirigir o carro, a alavanca de câmbio aqui, ela vai vir um pouco mais para cá. Aí tem que fazer um corte lá. Porque não é de cabo, né? Ele já é direto no câmbio, igual do Opala. Se fosse a cabo, você podia colocar o carro para frente, para trás. Para trás e já era. Mas não é, é direto no câmbio. Não é o caso. Então, basicamente é isso. Suspensão, para a galera que quer saber o que eu estou usando aqui, com a Surface, na época. A gente fez com a Surface, essa suspensão. Já faz muito tempo, eu vou mandar dar uma revisada agora na suspensão. Eu preciso talvez a suspensão um pouquinho mais firme, né? Para o carro agora. Mas também não vou deixar o carro, sabe? Ah, não dá para andar, né? Enfim. Aí... Ah, é o wide aqui. É o wide aqui. Não, não. Aqui é o sensor de velocidade, né? Agora que ele está ligado, né? E o da roda também está ligado do janteiro. Dá para fazer controle de tração. Dá para fazer controle de tração na Forotec, né? Então, está vendo? Tem bastante coisa que dá para a gente fazer com a própria Forotec que a gente vai acertar aqui. Aí o que eu vou fazer? Vou acertar agora essa suspensão, vou dar um tapa na suspensão e vou provavelmente talvez pegar um jogo de roda, mesmo que uma weldzinha paralela, não tenho vergonha de falar, para a gente usar um pneu, um pneu semi-sleek, pelo menos aqui no dia da arrancada. Para dar um pouquinho mais de tração, porque esses pneus que estão aqui, esses Galaxy, eles vieram de muitos anos atrás e eles têm zero de gripe quando chove, mano. Esses pneus não dá para usar, eu vou usar os Itaros, é o Itaro que tem... Que peidor, Rob? Não, ele pisou no bagulho ali. Vamos usar o Itaro semi-sleek que tem na Pneum Store. Eu acho que é Staro, se eu não me engano. É Itaro, é Itaro. O semi-sleek que tem lá, não é Speedmax, até onde eu lembro. Não, é isso mesmo, é Itaro. Tem cupom de desconto, a gente tem 7% de desconto para Speedmax, 5% para Itaro e 3% para outras marcas, o link está na descrição, usa o nosso cupom, chega na sua casa rapidão. Cara, às vezes tem frete gratuito, dá para pagar em 12 vezes sem juros, é o único site que parcela em 12 vezes sem juros, tá? Bom, galera, só para encerrar daí, seguinte, o Claudião já mostrou aqui, vem aqui desse lado, Rob, acho que desse lado vai dar para ver, olha lá, já está tudo estourado, está vendo? Então a gente vai refazer toda essa parte aqui, fazer o trabalho de suspensão, vai colocar o coxinho do motor também, né? Sim, e o do câmbio também, o câmbio também? O câmbio fica onde? Aqui, ó. É esse aqui, né? O câmbio aqui e o do motor, ele fica lá na frente, lá, isso, lá na frente do motor, ó, a gente vai ter que fazer PU em tudo, porque, para evitar ficar torcendo, né, o motor, quando a gente meter força aqui, porque vai, o carro sai engraçado, é diferente, mano, é diferente a tocada do carro. Já muda. É, é diferente, o carro é bem legal. E vamos ver o que esse carro vai fazer de tempo nesse setup mais básico, mais simples, né, sem grandes dinheiros investidos, porque vocês viram a conta lá do Toretto no vídeo, né? Porra. Quer me ferrar, né, Toretto? Inclusive, amanhã no podcast vai estar, eu mandei pro Toretto, dois reais ou um presente misterioso pra ele vir aqui lá, aqui na Autosuper, no podcast, pra descobrir o que que ele vai querer. Vai vir o Alemão e o ACF, mano, vai ser uma zona do caralho, vai ser foda, vai ser foda. Bom, a galera que quiser ver o vídeo que eu tô trocando ideia com o Toretto e ele fala da continha que eu teria que gastar aqui pra ter potência, clica aqui, eu dos esportes para os membros aqui, bolinha pra se inscrever no canal ou dar um pulo aqui na Autosuperstore. Tamo junto, é nóis, valeu!